Portanto, não devemos pensar neste trabalho do silêncio como algo ultra-sofisticado, ultra-reservado para um grupo de elite de místicos e de contemplativos. E claramente o que estamos descobrindo em nosso mundo e em nossas comunidades é que parte desse trabalho é sermos capazes de trazer essa verdade simples, essa consciência simples, essa experiência simples para pessoas, muitas vezes assim. 16 anos de idade, infeliz, insatisfeito, alienado, solitário, membro de uma gangue. E claro que se uma sociedade inteira cai nessa experiência de desconexão, ela cai na anarquia, porque não há nada para mantê-la unida. Não há sentimento de pertencimento, não há senso de responsabilidade, não há senso de colaboração, não há consciência de compaixão. E em nossa sociedade rica e estável, muitas pessoas como aquele jovem se sentem sem teto no coração, mesmo que tenham uma bela casa em um belo bairro. Esse sentimento pode ser muito intenso e pode nos corroer. Comunidade Mundial para Meditação Cristã do Brasil Máquina de Juso Máquina de Juso Máquina de Juso